Que bom ter você aqui para encerrar o dia comigo, nós temos o Salmo do dia, o nosso Salmo do dia hoje é 133, para encerrar essa segunda-feira, embaixo da Palavra de Deus, embaixo da bênção de Deus, vamos lá ler comigo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a ola das suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Cuva a sua cabeça, Pai, nós pedimos essa bênção da união nesse final de dia, nós possamos viver em união com os nossos irmãos, Pai, que haja paz na terra, que haja paz nos lares, que o Espírito Santo tenha prazer em habitar em nós, obrigado pelo teu amor e pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém.